Uma pergunta que nós queremos responder hoje é como eu posso ensinar meu filho a fazer algo que ele deveria fazer, fazer o que é certo, mas ele não quer fazer. Tem como encorajar ele? Com certeza. E nós queremos ver três passos para isso. Primeiro, nós encorajamos os nossos filhos a fazer o que é certo através do nosso exemplo. Como que eu lido com coisas que eu tenho que fazer, mas eu não quero fazer? Faço logo e estou livre? Ou eu tento empurrar as coisas até não dar mais? Primeiro eu sento e fico lá meia hora no meu celular, porque eu tenho muita coisa para fazer e ainda fico reclamando. É verdade que nós temos personalidades diferentes, alguns fazem logo as coisas, outros deixam para depois, mas é importante entendermos que os nossos filhos estão aprendendo o tempo inteiro com o nosso exemplo. Por exemplo, talvez para mim é importante que meu filho aprenda a cumprimentar as outras pessoas e eu posso mostrar para ele como eu fazer. Eu digo, eu já cumprimentei, agora você vai e cumprimenta. Eu já agradeci, agora você, agora é a tua vez de agradecer. Em primeiro lugar, nós incentivamos os nossos filhos a fazer o que é certo através do nosso exemplo. Em segundo lugar, para encorajar os nossos filhos a fazer aquilo que eles deveriam fazer, mas não querem, é pelos princípios bíblicos. Por exemplo, meu filho não quer obedecer, ele ainda não quer dar a mão, não quer cumprimentar a pessoa. Como eu posso incentivar ele a obedecer? Vai ser muito, muito mais fácil quando eu mesma entender os princípios de Deus. Quando eu entendo que a obediência para Deus é mais importante do que sacrifício, então eu entendo como é importante eu ensinar o meu filho a obedecer, se eu ficar só dizendo, ah, eu quero que ele faça isso, mas ele não faz, ele nunca faz aquilo que eu peço, aí vai ser difícil. Quando eu entendo que os princípios de Deus são mais importantes para mim do que aquilo que meu filho está querendo nesse momento, aí eu consigo ficar firme no meu propósito, de ensinar ele a fazer o que é certo. E nesse caso, obedecer. Por que eu não deixo meu filho gritar comigo, ou me bater quando ele está com raiva? Se eu estiver apenas focada nas necessidades que o meu filho tem agora, de soltar a raiva dele em cima de mim, eu não vou conseguir encorajar ele a fazer o que é certo. Mas se eu tenho o princípio de Deus, se eu sei, se eu entendo que é a minha função como mãe, como pai, de ensinar o meu filho a me honrar, a me respeitar, aí ele vai ver essa promessa de Deus, nós vamos ver essa promessa de Deus se cumprindo na vida dele, a promessa de ter uma vida longa. E isso sim vai me dar forças para ensinar ele a fazer o que é certo. Antes de ensinar o meu filho que gritar e bater não é certo, segundo aquilo que está escrito na Bíblia, eu preciso ter entendido e internalizado esse princípio na minha vida. E assim vai ser muito mais fácil para o meu filho também entender e internalizar também esse princípio. Eu me lembro que eu fui visitar uma mulher da igreja na casa dela, e quando estava indo embora, ela me entregou uma boneca. Ela disse, ó, isso aqui a minha filha buscou, trouxe da igreja há umas semanas atrás, mas se a gente fosse devolver, ela ia chorar muito. E eu não gostaria disso, por isso eu quero pedir para você entregar essa boneca, levar de volta para a igreja. A minha mãe estava com medo de confrontar a filha, de ensiná-la, e ela deixou essa oportunidade, perdeu essa oportunidade de ensinar a filha a fazer o que é certo. Mesmo ela não querendo, ela deixou de ensinar o princípio da verdade. Um outro exemplo, eu lembro de um adolescente, ele me contou que ele não tinha gostado do retiro, e eu me sentei com ele e perguntei, o que aconteceu? O que aconteceu para você não ter gostado? E ele disse, ah, o lugar estava muito sujo, o estrado da cama estava todo sujo, eu falei, ah, o teu também, tua cama também. Falei, a minha estava muito suja. E aí eu fui na cozinha, busquei um pano e limpei a minha cama. Ele não queria, mas qual é o princípio da palavra de Deus que ele precisava entender naquele momento? Provérbios nos ensinam a não sermos preguiçosos. E aí eu perguntei para ele, mas também teve coisas nesse retiro que você gostou? Teve algo que foi importante para você? Algo onde você se divertiu? E com essa pergunta eu entreguei um novo princípio da palavra de Deus, que diz que a gente deve falar sobre aquilo que é bom, sobre aquilo que edifica. E ele começou a falar muitas outras coisas que ele tinha gostado. É normal que crianças, que os adolescentes, eles não queiram fazer determinada coisa, ou que eles fiquem com raiva, chateados, em ter que fazer algo, ou mesmo com pessoas. Nós às vezes também ficamos. Mas qual é a nossa atitude? Que princípio de Deus nós usamos para nos encorajar a fazer aquilo que é certo? É esse princípio que nós vamos ensinar aos nossos filhos para que eles possam fazer o que é certo. Então nós nos encorajamos através do nosso exemplo, através dos princípios da palavra de Deus. E em terceiro lugar, tendo sempre à frente, sempre à frente aos nossos olhos, o chamado de Deus para a vida deles. Quando o nosso filho mais velho, ele tinha cinco anos, ainda eu percebi que ele tinha o dom, que ele tinha o chamado para o louvor. E eu desenhei acordes de violão num papel, e dei para ele ensaiar. Muitas vezes ele não tinha vontade, muitas vezes ele não queria fazer, não queria ficar ensaiando. Mas eu tinha esse chamado de Deus sobre a vida dele, sempre à minha frente. E isso me encorajava a encorajar ele a continuar ensaiando. Talvez se eu não tivesse entendido isso, eu teria desistido muito mais rápido. Já que ele não quer, deixa ele, ele não quer fazer isso. Mas eu sabia do chamado, eu sabia que ensaiar fazia parte desse processo, para ele chegar num dia, lá onde Deus gostaria que ele estivesse. Hoje em dia ele serve a Deus, no louvor, e ele ama o que faz. Cada um dos nossos filhos tem um chamado para a vida deles. Talvez se diga, mas meu filho não quer ir para a igreja. primeiro pelo exemplo, quanto eu amo a casa de Deus, quanto eu tenho pelo meu exemplo mostrado para ele, como isso é importante. Segundo lugar, com os princípios de Deus. A Bíblia diz que nós somos uma família, nós somos um corpo, e tem um lugar meu aqui na casa de Deus. Assim como tem um lugar para o meu filho nessa casa de Deus. E numa família, nós temos direitos e deveres. E também ele pode descobrir qual é o direito e qual é o dever dele dentro da casa de Deus. E sempre com o chamado de Deus sobre a vida dele aos nossos olhos. Nós temos um chamado para servir a Deus aqui. E esse chamado ele vai poder cumprir se eu ajudar, se eu fortalecer ele. Tem uma história muito bonita na Bíblia que fala sobre Esther, sobre Mardoqueu. Esther, ela não tinha paz, então Mardoqueu toma ela como sua própria filha. E Esther, ela se torna rainha, né, e vive nesse mundo de realeza. Mas, é feita uma lei onde é dito que todos os judeus devem morrer. Naquele momento, Mordecai, ou da Mordecai, ele poderia dizer o que muitas vezes nós dizemos. Ah, é tudo culpa minha. Eu que não me prostrei diante daquele homem. Eu que deveria ter feito diferente. E, depois disso, a gente começa a culpar Deus, né, Deus, por que você nos colocou nessa situação? Mas, Mardoqueu aqui, ele acha diferente. Ele manda dizer a Esther, vá ao rei e peça que ele tenha misericórdia do nosso povo. Esther fica com medo. Ela não quer fazer isso, ela não quer fazer o que é certo, porque ela tem medo. E aí, ele manda dizer, vá e fale ao rei. E ela diz, mas se eu aparecer na frente do rei, sem ser chamada, ele poderia até me matar? E Mardoqueu, ele deixa responder a ela, não pense em você, só porque você mora no palácio que você vai sair ilesa dessa situação, né, quem sabe não foi Deus que te chamou para um tempo como esse. Mardoqueu, ele mostra o chamado de Esther. Ele podia ter pensado, nós todos vamos morrer aqui fora, graças a Deus, minha filha está lá, no mundo real dela, ninguém sabe que ela é judia, ela, se não fizermos nada, não vai acontecer nada com ela. Mas Mardoqueu, ele viu além. Ele, embora soubesse que ela não queria, ele encorajou ela, primeiro com exemplo, ele foi muito corajoso, mesmo de não se prostrar diante daquele homem, ele ensina o princípio de Deus de que a gente não deve ter medo e ele reconhece que Deus poderia estar chamando Esther para uma situação, para um momento como esse. Nossos filhos não estão aqui na Terra para viverem em um reino especial, todo aconchegante e ter todos os seus desejos realizados por nós pais, pelos homens aqui na Terra ou até por Deus. Nós gostaríamos que isso fosse assim, mas não é ali que eles vão encontrar a felicidade, recebendo tudo o que eles querem fazer, a verdadeira alegria. Eles vão encontrar quando estiverem vivendo o chamado de Deus para a vida deles. Se não percebemos que os nossos filhos têm um chamado, nós não vamos conseguir confrontar eles. nós vamos tentar manter eles sempre de novo intocáveis nesse reino especial e deixando eles fazer o que eles querem. Se Mardoqueu não tivesse confrontado Esther sobre o seu chamado, muitos dos judeus ou todos os judeus daquela época teriam recebido um fim diferente, mas graças a Deus pelo exemplo daquele pai, pelo princípio que ele usou e por ter reconhecido que Esther tinha um chamado, fez com que toda a história mudasse. Nós podemos animar os nossos filhos a fazer o que é certo através do nosso exemplo, através dos princípios de Deus. E quando tivermos sempre à nossa frente o chamado de Deus sobre a vida deles, isso nos vai dar forças para encorajar eles a continuar seguindo a fazer o que é certo, seguindo a fazer aquilo onde Deus vai querer usar a vida deles. Amém? Muito obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigada porque ela nos ensina, ela nos capacita e principalmente ela nos dá força para nós mesmos fazermos aquilo que é certo. Pai, quero pedir que nós possamos na nossa casa estarmos agindo como exemplos que a gente possa estar recebendo os teus princípios e internalizando eles primeiro, reconhecendo que eles são bons e eles são certos e quando nós tivermos certeza disso, quando estivermos prontos para viver eles, nós vamos poder muito mais fácil ensinar os nossos filhos a viver também nesses princípios e nos ajuda a termos sempre o Senhor a nossa frente o chamado dos nossos filhos a lembrarmos que eles foram chamados por ti para algo muito especial e talvez para esse tempo e nós queremos pedir, Senhor, que realmente que o Senhor possa nos revelar qual é esse chamado para que a gente possa estar vivendo, Senhor, nesse exemplo, nesses princípios e naquilo que o Senhor preparou para os nossos filhos. Te agradecemos pela tua força porque nós não estamos sozinhos nessa batalha. O Senhor é por nós e o Senhor vai nos ajudar. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.